E foram liberados os sete funcionários da FUNAI e da empresa de pesquisa energética que estavam retidos por índios em cidade próxima a Alta Floresta, no Mato Grosso. Uma equipe da Secretaria-Geral da Presidência, da FUNAI e da Polícia Federal, com apoio do Ministério da Defesa, estiveram no local. Os índios pedem a rapidez no processo de demarcação da área indígena. Hoje o Exército começou o levantamento topográfico e a demarcação física da área. Está prevista também uma reunião aqui em Brasília entre as lideranças indígenas e representantes do governo federal.